Me sentindo leve, você acha mesmo que eu tô, que eu fiquei bonito? Calma, 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 calma Bora, 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 bora Que isso aqui tá sendo bom demais, que isso aqui tá sendo bom demais Inclusive galera, eu tô tão bom nesse jogo aqui galera Tô tão bom nesse jogo aqui que ó, vem até presente Espera aí que eu já mostro pra vocês mano, eu já mostro pra vocês Mas o Subway Surf tá sendo, juro, mano, juro pra vocês galera Tá tirando meu tédio ultimamente, tá ligado? E tá sendo bom pra mim porque eu tô até fazendo a grana, tá ligado? E eu tô bom mano, eu juro pra vocês que eu tô bom Já vai O que que você tá rindo aí? Vamos lá mano, eu tô achando o bico, cuzão O que que você tá fazendo aí? Tô no Subway Surf, olha os presentinhos que eu ganhei do lado aí, olha aí Olha isso, olha isso, olha isso Mano, pra mim já deu aqui ó, retirei já, toma, 113 de lucro É fi, ó, primeiro comentário fixado tá aí Galera, eu tô tão bom nisso aqui que olha aqui ó Subway Surf ganhou uns presentes Não, vem X1 no Subway Surf, eu também, eu sou mesmo Vamos X1 então fi, vamos X1 então Falei Depois não resolve essa parada do X1 Viado, você vê o que que tá acontecendo aí Ah não, 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 eu não tô acreditando Irmão Não, eu não, o que que o Nando tá fazendo? Irmão As meninas tá dando um banho no Nando no Tik Tok, viado O Nando foi lá, ó, olha lá Pra aprender a dancinha de Tik Tok e as meninas tá dando um banho nele Mas claro, viado, o Nando é tudo travado, tudo desengonçado Acontece que ele tá todo travado, tudo desengonçado Que ele tá todo torno, tudo desengonçado Pelo amor de Deus, não, eu tenho que ver um bagulho desse mais de perto E não aprende, viado, viado, já cansei Olha isso, e pula, e dale e pega alguma coisa que não tem nada no ar e tal E é, 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 é ruim, é ruim, é ruim, é ruim, é ruim, deixa, deixa com isso Pelo amor de Deus, viado, não, não é possível Diga, diga que tá desengraçado, o dinheiro tá comprando tudo E tu não tá dançando porcaria nenhuma, né, Nando? Você dança melhor que eu, porra, pelo amor de Deus, viado Olha aqui, ó, aí, ó, é, 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 é as Tik Tok do bem De coração Hoje aqui tá brincando sem graça, o dinheiro tá comprando tudo E a conta tá bem, mas deixa que eu vou ensinar, deixa que eu vou ensinar pra tu, rapaz Vou te ensinar aqui, ó, ao invés de tu tá na contenção, tu tá aqui Não tem que chamar no meu passinho o bagulho eu vou Hoje chama de coração Eu não consigo entender Uma hora vocês querem algo Outra hora vocês querem ladrar A tela tem chamar hoje de mim Hoje chama de coração É mesmo que tá brincando sem graça O dinheiro tá comprando tudo E minha conta tá bem, mas porra, e eu Eu não consigo entender Tá vendo, filho, tá vendo que eu fico Eu não sei jogar de ladinho, viado Mas não é de ladinho, faz o toquezinho do tchaca, 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 tchaca Faz aí, faz aí Toma, 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 toma Aí, vai, dá Sim, viado, a barriga não pide Então faz esse começo, então Meu Deus do céu, tu tá travado mesmo, né E aí, molecada, o que que tá rolando hoje aqui? Posso saber? Aqui, eu já falei pra tu, rapaz Eu já falei pra tu, pra tu cuidar e me passar por ali Aquele lado ali, ó, aquilo ali não é pra andar de bike Pra andar de bike é na estrada, aqui na rua, tá ligado? Eu não passei Ah, então fica esperto, moleque Que ele é uma pestinha no bairro aqui, ó Uma hora, mãe Uma, uma Quanta hora, você? Cheeeey Maria, Maria Clara? Oi, tampouco Nossa, quanto Quanto tempo, né? Tu tá bem? Tô, tô bem Tô bem, Maria Clara, tô bem Nossa, o que que Que, 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 que 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 traz você aqui? Eu tava indo no posto, eu decidi passar aqui Ah, oi Quem que é essa? Não te interessa, tá bom? Volta lá pras dancinhas lá, que depois não é conversa, tá bom? E aí, Maria Clara? Nossa, cê Como é que cê tá, cara? Tô, ótimo e você, tá bem? Eu tô bem E aí, nossa, cê tá bonito, nossa senhora Tô, o que? Cê tá muito gato, o que aconteceu? O que aconteceu? É Ah, dei uma, dei um talento, entendeu? Você também, pô, cê ter, cê engordou, né? Tá mais gostosa Ah, é verdade, é É, mas e aí, é Novidades, como é que estão as coisas? Você já escutou essa música? Você vive querendo, que não pode Depois nós conversamos sobre essa música É, tá bom, é, é E aí, Maria Clara? Como é que tá as coisas? Tá ótimo Tá ótimo? Que bom, que bom te ver por aqui Então já tá de saída já, isso ou não? A gente pode conversar rapidinho? Oi? A gente pode conversar? Se a gente pode... Conversar Conversar Podemos? Podemos, podemos, claro Chega aí, pô, chega aí, meu chico Oi Como assim? O que? O que tá acontecendo aí? Nosso não é presente de Deus Tá larita Irmão É, tipo assim Isso aqui não se... Não seja um indireto, entendeu? Mas... Dá a segurar Eu só vou conversar com ele rapidinho É, mas vai só dar a conversada Por favor, né? Por favor, né? Irmão, relaxa Relaxa, irmão Relaxa, deixa comigo, pô Deixa comigo Deixa comigo Nossa, o beco tá diferente, né? Achou que tá diferente, né? Até o ar tá... Nossa O ar? Sim Acho, é... É essa impressão tua Mas o beco, eu tenho investido tempo aqui Eu tenho investido tempo Eu tenho dado o sangue É, por isso aqui, sabe? Tipo, e... É o beco, né? Oi? Que bom Que bom, né? Pois é, minha casa aqui e tal, né? Você sabe, né? Sempre foi, né? Melhorou muito, né? Depois desses últimos meses Foi tempo, né? É, foi tempo, foi tempo, né? Ih, cara, e... E aí essas coisas estão andando e... Também, graças a Deus Tá tudo bem? Tá aí, outra coisa que eu ia te perguntar Que eu já deveria ter perguntado Aquele vagabundo lá Nunca mais eu vi ele Aquele The Waze lá Nunca mais eu vi ele Graças a Deus, mano Nunca mais, sabe? Tipo assim... Zero contato Sumiu Nem Instagram, nem WhatsApp Sumiu Nem naquele bar que ele ficava lá É, tinha aquele bar que ele ficava ali Calma Não, não é calma Não é calma Meu Deus Eu deveria... Eu deveria... Não, eu deveria ter matado aquele cara, mano Eu deveria ter matado... Eu deveria ter matado aquele cara Eu ia perder seu raprimário Eu ia perder o réu primário Mas eu perdi o réu primário Mas já passou Eu ia perder o réu primário Já passou O que aquele cara fez comigo, mano Ele quase me matou, Maria Clara Eu sei Cara, eu me sinto culpada Eu me sinto muito culpada Disso ter acontecido Relaxa Relaxa, relaxa Você também não ia imaginar também Mas de verdade Mas acho que ele deve estar preso, sei lá É tomara É tomara que esteja preso Ou deve ter ido embora Pra casa da mãe dele, né Que ele sempre vai Pra debaixo da asa dela Enfim Volta debaixo da asa da mãe, né Ela mora aqui, ó, né Ela é de São Paulo Ela é de São Paulo? Sim, eles são de lá Pelo amor de Deus, mano Nossa senhora, velho Eu juro que eu quase matei aquele cara Eu quase matei aquele cara Você não tá ligado, mano? Nem precisa se preocupar mais, não Já tá longe Nunca mais eu vi Entendeu? E é isso Que bom Que bom E o que mais? Como é a sua vida? Como que anda, hein? Minha vida? Minha vida tá bem Minha vida tá... Tô me sentindo leve Você acha mesmo que eu tô... Que eu fiquei bonita? Calma, calma Mari, Mari Clara Mari, Mari Clara O que foi? Mari Clara, não, não O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Eu achei que já tinha passado Aquele tempo, né? Vida nova Não, Mari Clara Não, eu tô namorando, Mari Clara O quê? Eu tô namorando Olha aqui Como assim namorando? Ué, eu não... Não deu tempo... Não brincar comigo? Como assim namorando? Ué, eu tô namorando, Mari Clara Eu não tenho tempo de falar Foi mal Olha aqui no meu coração Olha aqui Não, não, não É melhor não tocar Melhor não tocar Eu tô... Eu tô namorando, mano Ai, eu não tô crescendo Você não sabia? Eu não tô crescendo Desculpa Desculpa Não, calma Tá bom, tudo bem Ei, relaxa Ei, tá bom Tá bom Você não sabia? Tudo bem Tomara que os moleques não tenham visto essa investida que você deu, né? Namorando com quem? Oi? Namorando com quem? Pera aí Pera aí que eu preciso me consertar agora aqui Nossa Pelo amor de Deus Quase que isso aqui vai Quase que o boi vaca acorda Acho que ninguém viu Acho que ninguém viu É... Tô namorando, Mari Clara Tô namorando Tô feliz, sabe? A minha vida foi pra frente Tá desleixando assim Tá... Tá indo, sabe? Tipo Tomara que esses aí não tenham visto Que isso só é X9 pra caramba O que foi? Tá doendo Ah Vocês não viram nada, né? Que bom, né? Que bom Mas que bom, né? Se você tá feliz, eu tô feliz Você vai fazer o quê? É... Eu tô feliz Tô namorando, ué Com a Vitória Quer ver ou eu vou te... Com quem? Com a Vitória Com a Vitória Que vergonha Não, fica tranquila Fica tranquila, né? É... Mas eu não tô solteiro Eu tô namorando Tô bem... Tô quase casando já É... A gente vai ter um filho Tem uns anos Eu vou te mostrar ela Você lembra dela? Vou te mostrar... Inclusive... A gente vai ter um filho Nossa... Aê Nossa... Tá linda, né? Vocês dois Obrigada Nossa... Obrigada o quê, guria? Obrigada o quê? Tá me tirando? Oi... Tá na sua? O que você tá fazendo aqui, Maria Clara? Deixa pra lá Deixa pra lá E aí? Bonita também Oi? Bonita também É... Bonita, né? Vocês acham que a gente combinou? Eu e ela? Acho que sim, né? Ah, vocês acham que sim? É, pô Não tinha mais ninguém pra combinar comigo Igual a ela Fala tu Mas é isso Oi? Não, nada Que bom que tão feliz Tão feliz? Eu tô feliz E ela tá? Ah, eu acho que ela Deve tá também Deve tá também Pois é, Maria Clara Pois é E aí? Como é que tá tua família? Tudo bem? Tua mãe? Tudo certo? Tá, uhum Tudo bem Pois é, cara Que legal Então é isso, né? Então é isso Tem mais alguma coisa pra fazer aqui? Só pra eu saber? Não, acho que já Já deu por hoje mesmo É, só vim aqui pra ver como você tava Ver que você tava namorando Agora eu vou embora Né? Ah, pois é Novidades, né? Pois é Então Então se cuide Se cuide A gente se vê por aí Tá bom, viu? É Passar bem, Maria Clara É, você também Vai me mantendo atualizado aí Das novidades Entendeu? Aí Pô, cara Continua encalhada Né? Oi? Me chamou de encalhada? Não, não Que você continua Malhada Sarada Malhada Entendeu? É isso aí Então A gente se vê por aí Tá bom, Maria Clara Se cuide, tá? Se cuida Se cuida Abraço Aê Olha, olha, olha Deixa aí Ela tá conversando Falei pra ela que eu tô namorando Ela ficou mó feliz, cara Pô, mano Não tô mais jeito do que, rapaz? Fala que eu tô namorando A guria ficou mó feliz, mano Tá, porque foi um trabalho do cacete Não tem como tu conseguir andar de bicicleta sem cair Só pra eu saber, mano É, tá difícil, né? Olha, olha, velho Pela, mano Que que deu? Fala pro reto, irmão Se eu souber Você tá fazendo qualquer coisa, viado Sem a Vitória saber, irmão Sabe que vai chegar nos ouvidos dela, viado Irmão, tu tá mentira, né? Todo mundo por aí tem celular Você não abre o seu olho, não É, você não abre o seu olho, não Esse bagulho vai dar medo, hein Rapaziada, vocês tão me tirando mesmo, fi? O pai tá namorando, fi? O pai tá casado praticamente, fi A gente só tá abrindo o seu olho, fi É o olho no peixe, outro no gato, parceiro Pois é, parceiro Esse olho tá lá em Londrina E esse olho tá aqui no beco aqui, tá ligado, irmão? Então deixa comigo, fi Olha aqui Você acha que é muita coincidência Agora que tu começa a namorar e ela aparecer? Depois de muito tempo? O interesse ela tem, irmão Como nada a ver, mano? A maioria é que ela tá pela paz Já tá tudo certo, mano Irmão Oh, relaxa, mano Não, não tá nada a dois não, irmão O bagulho é o seguinte Você tá ligado que já deu vários bem com essa mina aí Inclusive ela já avançou na vitória Já veio aquele bunda mole daquele ex-namorado dela aqui, irmão Ele já quase pá no centro, né? Viada, ela falou que ele sumiu, mano Desapareceu do mapa e nunca mais apareceu, cuzão Irmão Eu não confio nela, mano Ela também falou que tava grávida pra você É Viada, o Maria Clara é sujeira, irmão Maria Clara é sujeira, viada Que sujeira, mano? A menina tava pelo bem, viada Posso estar enganando? Ah, continue fazendo as dancinhas de vocês aí, tá? Pra mim já deu Vou voltar pro meu Subway Surf mesmo Será que esses caras têm razão, mano? Será que não, mano? Maria Clara vem numa boa, mano Mas não, a gente não pode pensar o pior das pessoas, né? Será que eu vou pensar? Vamos embora Vamos embora